Qual sua visão sobre o déficit fiscal do governo? E assim, há como nós falarmos isso sem medidas impopulares? Há como conversar com a população sem discurso populista sobre esse tema? Tem, tem sim. E eu tenho feito isso com grande compreensão pelo Brasil afora. A primeira grande questão é a gente sair do adjetivo, do ideológico, do preconceito e apostar na inteligência do nosso povo. Eu nunca errei em apostar na inteligência do povo. Porque os assuntos são complicados, são, mas não são porque é difícil, né? Porque a televisão todo dia mostra muito de bobagem, toda besteira sai na televisão, toda fuleiragem apresentada na televisão. Mas esses assuntos que são mais sérios, que precisam de solução com a inteligência do povo, eles não mostram. Mas não mostram por acaso, não. É porque se o povo souber para onde é que está indo a montanha de dinheiro que o povo paga de imposto, esse país caía, vinha abaixo. E isso é o que eles têm muito medo de fazer. Então, repare bem. O Brasil hoje tem uma das maiores cargas de impostos, a maior quantidade e volume de impostos dos países mais ou menos do mesmo tamanho do nosso top, né? Do nosso tamanho. Aqui, de cada 100 reais de riqueza que o trabalhador e a indústria, o serviço e a agricultura e o comércio produzem, 36 reais e 50 centavos vão para os cofres do governo. Isso não é pouca coisa. E aí, por que falta dinheiro para a saúde, como eu acabei de falar? A educação não dá conta de fazer uma escola que preste, a infraestrutura não termina, você tem dificuldade na segurança pública, os policiais do Rio de Janeiro estão sem receber o salário, os policiais de Minas Gerais sem receber o salário, os policiais do Rio Grande do Sul sem receber salário e mais aqui do Rio Grande do Norte sem receber salário. E a gente não sabe o que é. Então, aquela história que se diz no interior, lá de onde eu venho, de Sobral, que casa onde falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Mas, no caso brasileiro, eu vou mudar esse ditado. Aqui, casa onde falta pão, todos brigam, mas um tem razão, que é aquele que denunciou o que eu vou denunciar agora. Se você imaginar que o bolo dos tributos é um bolo, vamos dizer, é um bolo, a metade marrotequim estão entregando para juros para banco. Então é o seguinte, hoje, de todo bolo de impostos que a gente arrecada, 51,7%, ou seja, metade do bolo vai para a pança dos banqueiros e dos sócios dele que vivem da especulação financeira e da geotagem oficial. Esse é o assunto que a gente não quer que o povo saiba. Do que sobra da alta metade do bolo, 29% vai para a Previdência. Mas na Previdência, não é o cidadão que está ganhando uma pensão ou um benefício de prestação continuada do salário mínimo. Esse daí leva menos de 11%. O que está levando aqui é que dois de cada cem dos beneficiários da Previdência levam um terço de tudo. Quem são? Os magistrados, os políticos, os procuradores e mais algumas carreiras ditas de Estado, tipo as Forças Armadas. Não estou dizendo que isso é justo nem que é injusto. Eu apenas estou dizendo onde é que está indo o bolo e por que o bolo indo para esses lugares, falta bolo para o resto. Portanto, 21%, ou seja, um quinto de todo o dinheiro é que vai para a educação, saúde, segurança, infraestrutura, porto, aeroporto, estrada, rodovia, cultura, esporte, lazer, as outras grandes e enormes tarefas de um governo. Então, o que o Brasil tem que fazer é consertar essa divisão do bolo. Mas esse é um tema delicado. É muito delicado. Por quê? Porque esses 51%, eles não são maioria, eles são 0,03. Ou seja, de cada cem brasileiros, um terço de um, para ficar aqui numa comparação, como se a gente pudesse dividir uma pessoa por três, é que leva esse dinheiro aqui. Agora, quem são essa gente? São os donos da rádio, não dessa aqui, né? Não, dessa não. Não, por isso que eu estou falando, são os donos das televisões, são os donos das revistas, dos jornalões de São Paulo, são eles que bancam a maior parte dos políticos, com financiamento espuro, por dentro ou por fora de campanha. E aí, eles acabam o seguinte, eles são uma minoria pequenininha, mas o poder deles se multiplica. A única hora que a gente tem condição de mudar isso é na eleição, que o pobre é igual ao rico. E como o pobre é muito maioria, mas a grande questão é que o rico manipula, bota as televisões para falar mal do que ele não gosta, e o povão acaba, às vezes, sendo enganado e indo para o rumo errado. Isso é o que está acontecendo.